O dossiê Mulher de 2021 mostrou que foram registrados no Rio 85 feminicídios e 264 tentativas de homicídio contra as mulheres. Os dados foram comentados durante a palestra da Escola do Legislativo da Alerje sobre a violência contra a mulher no Estado. As palestrantes foram Lívia Floretti, chefe de gabinete do ISP, Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, e a coordenadora do Núcleo Mulher, também do ISP, Elisângela Oliveira. Nós temos observado o crescimento também desses tipos de crimes, então é importante que as mulheres busquem o auxílio, denunciem, peçam a medida protetiva. A gente vai observar na palestra de hoje que muitas mulheres não haviam pedido, tinham feito pedido de medida protetiva, então isso é extremamente importante. O ISP coordena o Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados, um programa de gestão que tem por objetivo geral e implementar a cultura da atividade policial na rede de segurança pública, promovendo a integração e interagências e estimular a redução da violência e a criminalidade. Segundo dados do Instituto, a cada cinco minutos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência. E a gente acredita que isso tem a ver também com uma maior conscientização da mulher e de que ela tem direito sim a procurar os órgãos públicos. A Secretaria de Polícia Civil está preparada para receber as denúncias dos crimes que ocorrem dentro do seio familiar. E a gente acredita que cada vez mais mulheres estão buscando ajuda e procurando as delegacias para registrar a denúncia. Além da violência física, também há a psicológica. E as denúncias têm sido feitas por pessoas que são agredidas. Os números demonstram uma elevação de casos. 2006 foi o ano que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Garantiu avanço para as mulheres na luta contra a violência doméstica e familiar. A legislação é considerada um avanço em todo o mundo. A promulgação de uma lei nos mostra o quão importante é meter a colher nas relações de violência. É importante apoiar a vítima, acolher essa vítima e, mais importante ainda, denunciar os agressores. Um dos avanços que eu considero importante é, atualmente, solicitar uma medida protetiva sem a realização de um registro de ocorrência. Lá no meu município, muitas vítimas ainda preferem fazer a solicitação sem esse registro de ocorrência. Estudos realizados dão conta que a violência contra a mulher começa dentro de casa. Por isso, é importante não se calar. A violência doméstica, em sua maioria das vezes, ela começa no seio familiar mesmo. Então, ela é um crime que tem autoria identificada. A gente sabe quem foi o autor daquele crime. Então, você levar a informação e dizer a essas mulheres que existem diversos tipos de violência e que ela precisa denunciar o agressor, é que a gente vai conseguir mudar essa realidade. E qualquer dúvida, diz que 180 ou pode também ligar o 90. Essa informação é importantíssima para poder mudar a realidade da violência contra nós, mulheres. Legenda Adriana Zanotto